E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Hoje continuando a série de reviews aí, fazer hoje do Agente Ghost. Ele é um pró-agente, tá galera? Ele é um assassino e tem a vida a malemar, porém a arma dele, que é uma shotgun, tem um dano absurdo, tá? A habilidade dele, ele fica invisível, então ele é um ghost de forma literal, tá? E ação alternativa dele aqui, você dá um duplo clique na tela enquanto ele tá invisível e ele dá uma facada no adversário, tipo o Assassin's Creed, tá ligado? Ele tá no level 3 aqui e eu tô curtindo pra caramba jogar com ele, tá? Vamos dar um Battle Now aqui e vamos procurar uma partida. Lembrando que se você tá curtindo essa série de vídeos aí, mano, não se esqueça do gostei pra fortalecer, é muito essencial. E se você não é inscrito, se inscreva no canal que tá chovendo vídeos de Modern Combat Versus, mano. Todo dia tá tendo 3, 4 vídeos e já são mais de 20 vídeos aí, desde que eu comecei a trazer Modern Combat Versus. Então vamos começar aqui com ele, tá? Tem que esperar essa contagenzinha, tá procurando o nego do meu time. Beleza, liberou o Play. Agora começa a contagem inicial aqui, ó. E já vamos seguir aqui pro objetivo, ó. Vamos correr aqui, ó. Vamos correr, seguir na seta. A seta indica o caminho mais rápido pra chegar no objetivo, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Tá longe o objetivo, mas chegamos. Chegamos. Chegamos aqui, vamos esperar a contagem. Ó, já tem Negumi Halfanda aqui, ó. Vamos tentar pegar, vamos tentar pegar. Ah, não foi, não foi. Não foi dessa vez. Morri. Tá dando uma travadinha aqui, porque eu tô usando o VPN, o Airshow e o MC Versus. Então tudo junto aí é Freud, mas beleza. Tem hora que não dá tanto lag assim, mas tem hora que dá muito lag, tá, galera? Então, compreendam aí. Ó. Ah, não peguei, mano. Puta merda. É difícil conseguir pegar na habilidade do Goth, mano. Porque você tem que mirar e dar dois cliques na tela. Isso é bem difícil de conseguir. E os caras parece que, mano, nessa partida vão levar. Eu espero que pelo menos consiga, ó. Deixa eu entrar aqui já invisível. Vamos, ó. Ó, é muito difícil pegar. Nossa, tá... Cadê meu time, pelo amor de Deus, mano? Não tem ninguém, só tem eu, parece. Vamos de novo aqui com o Goth. Tentar pelo menos pegar, né? Um aí, 67%. Vamos ver se vai dar tempo. Ó o cara dormindo no barulho, meu. Vai, filhão! Vai, filhão! Vai, ó. Vamos ficar invisível aqui já. Deixa eu caçar um inimigo. Muito difícil pegar. Muito difícil. Ah, bem na hora que eu fui ficar invisível, meu. Vamos, vamos, vamos. Respaw, eles estão contestando. Bem na hora que eu fiquei invisível. É muito treta, galera. É muito treta. É... Realmente, é usar a habilidade do Goth. E perdemos. Perdemos. Mas faz parte. É... Deixa eu pegar aqui, ó. Aproveitar. Beleza. Ó, 20%. O outro carinha não fez nada. Ficou parado. Joguei sozinho contra 3, né? Aí fica difícil. Mas vamos ver aqui. Quantos pontos eu perdi, ó. 65 pontos, mano. É... É muito... Quando você ganha, você ganha tipo 30. Quando você perde, você perde 160. 60, tá ligado? É muito fila da putagem isso daí. Pra exemplificar melhor, é... Vamos aqui, ó. No treino aqui, ó. Então, eu vou postergar esse daqui um pouco mais. Vamos entrar aqui no modo treino, tá? E mostrar aí a habilidade do Goth. Já que nessa partida não deu pra fazer muita coisa. Então, vamos fazer bonitinho aqui, ó. Mostrar a habilidade do Goth, tá? Esperar encher a barra. Essa shotgun dele é boa. Se eu tivesse mais gente no meu time, não tivesse sozinho, o cara não tivesse parado. Talvez até desse pra levar, ó. Bem forte, tá? A arma dele. Ó. Bem forte. Dois tiros leva. Vamos usar a habilidade aqui, ó. Você clica nas costas, ó. E ele dá essa... Essa facada, ó. Bem difícil. Você viu que até com o bot eu não consegui, né? Vamos esperar encher novamente pra usar essa habilidade, né, mano? Tem que mostrar pra vocês a habilidade aí, ó. Avança. Aê! Agora sim. Então, é bem difícil. Porque além de você mirar, você tem que dar dois cliques na tela. Não existe um botão de ação pra isso, entendeu? Você tem que mirar e dar dois cliques na tela. Mas essa shotgun dele é muito boa. Dois tiros. Leva. Ó. Mais um. Levou. Vamos lá. Novamente aqui, ó. Aí, ó. Quase, quase, quase que eu mato. Então, essa daí é a habilidade dele, galera. Espero que vocês tenham entendido. E comenta aí se você curtiu a habilidade dele. Eu achei bem difícil de usar, tá? Vou ter que treinar mais. Porque, como eu falei, como não tem o MC Versus, por enquanto, não tem botão de ação. É tudo toque na tela. Então, você tem que se preocupar em mirar. Você tem que se preocupar em mirar e dar dois cliques na tela pra ele efetuar a ação, ó. Então, é bem difícil. Mas, no mais, é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. Eu fui!